5 filmes para morrer antes de ver 1. Crepúsculo Cuidado, Edward! Você vai entrar no sol! Ah, não se preocupe. Eu não morro no sol, não. Eu só fico brilhando. Todo purpurinado. Olha só. Que gay! 2. A Orphan Nós temos muitas crianças que estão precisando de um lar. Hum, nós vamos querer aquela ali. Legal. 3. O Ataque do Tubarão de Seis Cabeças Ah, não, Tubarão! Oh, meu Deus! Não mate minha sangrinha! Oh, por favor! 4. 365 dias Vou te mostrar o que você está perdendo. Ah, mas o que? Ela está lavando a louça? Sim. E se você for a minha mulher, vai fazer isso todo dia. 5. A Caixa Se você apertar esse botão, vai ganhar um milhão de dólares. Eu não... Caralho, eu não terminei de falar. Se você apertar o botão, você vai ganhar um milhão de dólares, mas alguém vai morrer. Olá, internet! Baixa o app da Sparkle no link da descrição pra ver vídeos inéditos do 5 Alguma Coisa e sem censura. Vai, baixa lá que é de graça. Essa foi a pior coisa que eu já vi na minha vida. 5. A CIDADE NO BRASIL